Quando se fala em inovação, pensa-se em coisas hiper modernas, hiper tecnológicas, cursos midiáticos mil. No entanto, nós tivemos também que aprender e nos preparar a entender, antes de organizar o congresso, a entender o que se pensa efetivamente, o que significa inovação. Inovação verdadeira é uma mudança total de hábitos e costumes. Então, a montar este congresso, nós procuramos pessoas, através de conhecimentos, através de literatura, das publicações, procuramos pessoas que poderiam nos auxiliar a montar um congresso tendo como eixo, primeiro, momentos de reflexão. O professor iria ouvir alguma coisa, iria se sentir atraído e teria tempo para refletir. Segundo, momentos de atualização com quem está estudando inovação na academia. Aproximar as universidades que fazem pesquisa do professor que está em sala de aula. E, em terceiro lugar, mostrar exemplos possíveis para aplicar no dia a dia na escola. Tivemos oficinas em que a gente mostra inovação, às vezes, é feita com uma mudança de atitude. Bolar uma estratégia com pessoas é humanizar a nossa prática docente. Para mim, este congresso, eu diria que é uma realização, porque eu acredito que as pessoas só conseguem ser felizes se elas dividirem, umas com as outras, as suas experiências. Esta é uma ação coletiva que é, no meu entender, a única forma de sobrevivermos humanamente.